O ato de coçar os olhos é um péssimo hábito, mas nesse clima seco é quase automático. A gente faz até sem perceber mesmo. Só que existem alguns cuidados que podem evitar os vários problemas e doenças que prejudicam inclusive a nossa visão. Mão no celular, no dinheiro, na hora de amarrar o tênis, pra tomar um lanche, segurar no corrimão do ponto de ônibus. E é essa mesma mãozona que você usa pra coçar os olhos. Ato praticamente instintivo e que dá um certo alívio, né? Pois é, mas imagina levar toda essa contaminação pro seu delicado olho. Pode parecer inofensivo, mas a mania de coçar pode lesionar estruturas do globo ocular e provocar doenças como o ceratocone. O ceratocone é uma doença do colágeno, da córnea, do material que faz a córnea. Basicamente, esse colágeno, as pessoas com predisposição, ele é mais mole e o ato de coçar faz com que essa córnea vá deformando, literalmente fazendo um cone na córnea. E isso impede com que se forme uma imagem nítida na visão da pessoa, mesmo usando óculos ou alguns tipos de lente de contato. O ceratocone atinge um em cada dois mil brasileiros e é uma das maiores causas de transplante de córneas no país. E com esse clima seco, aumenta muito o número de casos de alergia nos olhos. E é praticamente irresistível não dar aquela coçadinha. Mas pare, se policie. Atenção redobrada. Não é, dona Marluce? Toda hora coça. De 20 em 20 minutos, de meia, meia hora, tá coçando. A Mayara também não consegue parar de coçar os olhos. Ela identificou o mau hábito há uns nove anos. E o resultado foi o ceratocone. Coça muito, irrita o olho, fica vermelhinho. Então, é o fato mesmo de você ficar esfregando o olho. E isso vem mais, acontece mais nessa época de seca mesmo. E ela tenta se policiar a todo instante. Não é fácil. E uma das estratégias é lavar os olhos com cuidado. Eu pingo soro, né? Quando ele tá muito irritado, vem coçar, fica coçando. Eu pingo soro fisiológico. E o tratamento inicial, segundo o médico, seria lente de contato, né? Além de contato, rígida. Que aí evita você também ficar coçando o olho. Lavar os olhos é uma das dicas mesmo que os especialistas dão. E é claro, procurar um médico pra ele indicar o tratamento ideal. Porque são inúmeras situações que podem fazer a pessoa ter o hábito de coçar. Como a refração mal corrigida, ou seja, a pessoa tá precisando de óculos e não tá usando. O ressecamento do olho, principalmente pelo nosso tempo muito seco e pelo hábito excessivo de uso de computador e celular. E até mesmo alguns tipos de alergia. Então a consulta rotineira vai identificar isso aí. E é sempre importante frisar que não se deve usar colírio sem indicação médica. Porque remédio e remédio sem indicação médica pode fazer mal.